Crônicas Noturnas de Comunicação, a coordenadora da equipe de jornalismo, Giovanna Leonard, destaca saúde, história, vida e cultura, em 31 de agosto, na História do Brasil e do Mundo. Bom Jesus da Lapa, no interior do estado da Bahia, celebra hoje 100 anos de fundação. Dia do Nutricionista. Em 1997, Diana, princesa de Gales, sofre acidente fatal de carro em Paris. 26 anos da morte da princesa britânica. Dia da posse de Michel Temer na presidência, em 2016. Richard Gere faz 74 anos. O ator nasceu na Filadélfia em 31 de agosto de 1949. Dia da Independência da Malásia. Festa da Independência de Trinidade e Tobago. Dia Internacional do Blog. O Brasil comemora hoje o Dia do Samba Rock. 135 anos de Uberlândia, em Minas Gerais. Aniversário de Itapipoca, no Ceará. Aniversário da cidade de Trindade, em Goiás, terra do Divino Pai Eterno. Dom Valdir Mamede completa hoje 4 anos de sua posse como Bispo Diocesano de Catanduva. Festa litúrgica de São Raimundo Nonato. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Giovanna Leonard para a Rede Vida. Frente a frente com a missão de comunicar. É isto. Legenda Adriana Zanotto